Olá pessoal, estou aqui novamente para falar de mais um touro que atinge as 100 mil doses, o Rem Cartago. Touro que vem da seleção pioneira em precocidade sexual, que é a genética aditiva. Quero deixar aqui um grande abraço para o doutor Eduardo, para o Flávio, para toda a equipe da genética aditiva. E falar do Cartago é muito fácil. Um touro que foi identificado como destaque dentro da fazenda por sua avaliação genética e pela sua genealogia, um pedigree aberto, ele é sagres com quark. E foi utilizado dentro da fazenda como reserva genética, depois ele veio para a Cemex. E de lá nunca saiu, veio para a Central Tairana, entrou e nunca saiu, e sempre produzindo com muita qualidade. Um touro destacado na sua avaliação genética, com equilíbrio para ganho de peso, habilidade materna, produtividade, área de olho de lombo e espessura de gordura. Então um touro muito equilibrado, que tem um padrão de produção muito interessante, transmite isso para a sua progênia. Um touro forte, que faz excelentes matrizes. Hoje o Cartago é um excelente avô materno, mas continua se destacando na produção de touros. São inúmeros touros em centrais carregando a genética do rei Cartago. E sem sombra de dúvida, a sua contribuição para os rebanhos comerciais foi ainda maior. Temos certeza que o Cartago deixou a sua marca na história da pecuária brasileira. Exportou doses e sem sombra de dúvidas contribuiu nos rebanhos nesses países onde ele foi utilizado. Então falar do Cartago é uma satisfação, um prazer muito enorme contar um pouquinho da história dele. E obrigado à genética aditiva pela confiança na CEMEX. E obrigado a você, amigo pecuarista, que utilizou e levou para casa essa genética. Deixo aqui meu fraternal abraço a todos vocês. Falamos em reprodutores que têm consistência genética. Temos que lembrar de um dos grandes reprodutores da genética aditiva, Ren Cartago, que deixou muita sua contribuição na pecuária. Um touro com muita consistência genética, seja ela em avaliações em seu pedigree. Um touro que deixou touros em centrais. Seus filhos hoje são destaques nas baterias de Nelore. Então realmente um touro que veio para agregar muito na seleção do Nelore e com certeza fez a diferença na pecuária. Legenda Adriana Zanotto